Se por acaso esse vídeo apareceu para você e do nada, não esquece de deixar o seu like. Aproveita para seguir a gente também e clicar no sino de notificações. Aqui eu vou mais uma vez passar aqui pela cidade de Boituva, iniciando novamente aqui pela rodoviária da cidade que você já viu à direita do vídeo. Que legal! Muita gente pergunta para mim, que graça tem ficar filmando a cidade? Eu não sei, eu acho legal mostrar a rodoviária aí à frente da prefeitura e também aqueles quiosques ali ao lado da hoje Secretaria de Cultura, onde seria o prédio da ferroviária de Boituva e também acontecem algumas exposições ali. Vale a pena lembrar que a praça da rodoviária e esperamos um pouquinho o trânsito passar aqui para a gente dar sequência no nosso vídeo. Lembrando que Boituva está localizada no interior paulista, para quem não conhece a cidade, que é muito conhecida pelo paraquedismo, pelo balonismo, pelas chácaras que existem aqui e tantas e tantas outras coisas. Inclusive, ela vai se tornar uma cidade turística, que vai ser muito bacana, até mesmo pelo que já acontece, pelo que existe aqui na cidade. Isso é bom, não é? Olha só que legal! Me acompanhe e não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, porque é muito importante e é muito legal para fazer com que o YouTube entregue para mais pessoas o nosso vídeo, tá bom? A grande a gente está, é o bairro Vitiello, né? Passando pelo lado aqui na cidade de Boituva. Hoje, uma tarde de sábado, está sendo um céu completamente brilhante, brilhante porque tem um sol brilhando ali acima. Está quente demais na cidade, temperatura agora em torno de 33 graus, como você vê ali, 14 horas e 27 minutos. Aí ao lado, como eu disse, o bairro Vitiello, o maior parte do bairro já está fechado em construções, e o povo continua construindo aqui, nesse bairro ainda, aqui na cidade de Boituva. Aqui, inclusive, ó, esse bairro todo, tudo que você vê aqui, ó, faz parte do Vitiello. Tem esse mercado aqui também, o Mercado Garcia. É isso, e aqui a saída, onde você escolhe ir para Sérquilho, GT, né? Indo reto, subindo aqui à minha direita, passando reto aliás. A placa de cação GT e Sérquilho, e o Sérquilho é através da vicinal ali acima. E aqui nós seguimos novamente para Sérquilho em Boituva, ou em outros bairros daquela cidade, como o Parque Novo Mundo, Jardim Esplanada, e tem também o Minha Casa Minha Vida, que é logo à esquerda, que não está aquele carro preto ali, está vendo? Então à esquerda, você tem aqui o bairro nosso, nossa casa, nossa vida, né? Não, nossa nova vida, acho, esqueceu no bairro. E aqui a gente sai lá no centro da cidade, chegando no... Esse está com mais pressa ainda, hein? Vamos sair lá no centro da cidade. É isso aí. Valeu! Mais! E aí E aí E aí Obrigado.